Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar... Então, essa é a oitava edição do projeto, né, Tchemanel, intercâmbio que existe entre o Colégio de Aplicação da URGS e o Colégio de Aplicação da UFSC. Nesse ano, a temática escolhida para ser trabalhada durante essas duas semanas, né, a semana aqui e a semana lá em Porto Alegre, é a questão da imigração ou das imigrações latino-americanas e, muito fortemente, aqui a presença de haitianos em Santa Catarina e em Florianópolis. Então, a gente tem uma série de atividades já programadas, né, envolvendo grupos aqui na ilha e também em Camboriú, uma associação que atende esses imigrantes. E a ideia é promover algumas entrevistas ao longo desse período e, a partir dessas entrevistas, fazer a produção de um pequeno documentário sobre essa questão da imigração e dos haitianos aqui em Florianópolis. Ela vem crescendo, né, e vem se fortalecendo esse intercâmbio. Isso, ele acabou sendo não só um intercâmbio de alunos, né, porque essas trocas em relação aos docentes do colégio e mesmo esses contatos com a universidade e com o próprio IELA, vem fortalecendo e vem desenvolvendo outros projetos, né. Tanto é que o Colégio de Aplicação lá no Rio Grande do Sul, em 2015, então, cria também a disciplina de estudos latino-americanos. Hoje, ela está na grade curricular do colégio. No ano passado, os alunos do ensino médio solicitaram que essa disciplina também estivesse presente na grade curricular do ensino médio, coisa que esse ano está acontecendo, e justamente são esses alunos do ensino médio que são o público do projeto TIEMANÉ. Então, essas discussões latino-americanas que vêm pautando esses oito anos de ação do TIEMANÉ, que tem um foco muito forte na questão latino-americana, tem reverberado lá na escola, e que tem feito crescer, então, esse movimento de discussão e de análise sobre as questões latino-americanas. No ano passado, eu recebi um convite para fazer uma conferência na UNILA, apresentando a disciplina de estudos latino-americanos lá na universidade, e entrando em contato com os laboratórios de pesquisa, com o pessoal do curso de graduação em História, a gente começou a traçar uma estratégia para fazer um acordo, então, de cooperação entre as duas instituições, e esse acordo vai começar, vamos dizer assim, a ser formalizado nessa perspectiva do encontro. A gente adaptou, então, o período da ação do TIEMANÉ, que normalmente acontecia no primeiro semestre, então, esse ano está acontecendo agora, no segundo semestre, justamente para ter, então, as três instituições que estão trabalhando com a América Latina numa perspectiva diferenciada juntas. E daí surge, então, essa ideia de fazer um primeiro encontro nacional de estudos latino-americanos, envolvendo os dois colégios de aplicação, onde existem a disciplina, e a UNILA, que, no seu projeto pedagógico, pensa a América Latina também de uma forma diferenciada. A ideia é fazer esse primeiro encontro e, a partir daí, ver como é que nós vamos fazer nos próximos anos, se vai se tornar um encontro itinerante, mas a ideia é poder expandir essa análise latino-americana também para outras regiões, para outros colégios de aplicação. Eu acho que prepara esse aluno de uma forma muito mais qualificada, até porque deixar essa discussão, talvez, só para o ensino médio, por vezes é isso, tu vai ter um ou dois anos e aí esse aluno vai estar acabando a escola e já vai estar indo para a universidade e não vai ter mais contato. Então, quanto antes a gente puder trazer essas questões e, claro, com uma linguagem adequada, os alunos acompanham perfeitamente bem essas discussões, que são discussões políticas, são discussões econômicas, são discussões culturais sobre a América Latina. Então, esse aluno do ensino fundamental, ele já tem condições intelectuais, condições cognitivas de acompanhar essas discussões e nos possibilita justamente isso, iniciar uma discussão no ensino fundamental, esse aluno vai para o ensino médio, dá continuidade, se não na disciplina, por esse contato com o projeto. E isso, inclusive, tem reverberado também no pós-graduação, esse semestre. Eu sou professor também do mestrado profissional em História e estou ministrando uma disciplina sobre o ensino em História Latino-Americana na pós-graduação, que traz essas reflexões da pós-graduação de volta para a sala de aula e o colégio ali como um laboratório, um espaço de experimentação e produção de conhecimento ou outro sobre a América Latina.